Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês de Knock Piece E é o seguinte, hoje eu vim fazer algo que muita gente gosta de ver hoje em dia Que é frutas aleatórias, comprando frutas aleatórias pra ver o que que vem Muita gente gosta de ver isso no King Piece, no Blocks Fruits E já que é aqui no Knock Piece também, dá pra fazer isso Eu resolvi fazer e testar, porque eu não tenho muita noção de quais frutas tem no jogo Eles não deixam muito claro, então vai ser bom que eu vou gastar aqui toda a minha grana Eu tô com 2 milhões de Belly e vamos ver se eu vou conseguir algo melhor que a Ice Ou se vai ser inferior, se eu vou perder a minha Ice, porque assim, eu sei Muita gente vai dizer, Gox, você tá com uma das melhores frutas, pelo menos eu acho que é uma das melhores frutas O Ice Age pega ilha inteira, dá hit kill nos bichos e talvez eu perca pra sempre essa fruta Mas vai ser pelo vídeo, vai ser pela diversão, então vai valer a pena, beleza? Mas bom, antes de começar, peço que você se inscreva no canal, porque, cara, a gente chegou a 195 mil Pois é, a gente chegou e você quer que eu se inscreva? Claro, porque agora a meta é 200 mil Então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, conseguimos muito rápido chegar a 195 antes de maio acabar Então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, beleza? Bom, vamos lá, eu tô aqui na ilha inicial e na ilha inicial tem aqui o vendedor de frutas Calma aí, ah, é pelo lado de cá, burrão Aqui, ó, o vendedor de frutas tá bem ali Eu, no último vídeo que eu fiz desse game, postei ontem, eu mostrei a Ice Ice completinha pra vocês Liga, eu vou ficar bem aqui no meio Não, eu acho que aqui não vai ser muito... aqui Aqui eu acho que vai ser perfeito Ice Age Olha a distância que isso aqui vai Foi até mais do que eu imaginei, cara Então isso aqui é muito bom, da Hit Kill E a chance de eu perder ela, que é uma fruta rara, é alta Mas, mano, vamos arriscar, vamos ver o que vai acontecer 2 milhões de Belly Tem aqui, ó, 60% de vinho comum 30% de vinho comum e 10% de vinho raro A Ice Ice é uma fruta rara Quando eu peguei ela no chão, ela tava lá roxinha Então, você já tá ligado Fruta rara é boa pra caramba, obviamente Vamos lá, 250 mil de Belly por cada fruta Vamos ver se eu consigo uma rara de primeira Gastei aqui a grana Comum, incomum, incomum Vai vir incomum, ou comum Incomum Beleza, vamos ver o que que veio aqui Olhando assim, cara Me parece a Light É amarelo, né? Bom, vamos descobrir Calma aí, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu jogar aqui essa fruta E eu vou marcar meu spawn Vou marcar spawn aqui Cadê meu spawn? Aqui A gente marca só por aqui, ali Porque vai que depois que eu como, eu morro Então, pra facilitar, é melhor já deixar o spawn point aqui certinho Beleza E vamos lá Ice Ice Eu espero que ter você novamente Vamos começar a brincadeira Você quer comer essa fruta? Quero E a fruta que veio é Buda Ah, sério? Transformação Caraca Nossa, aconteceu alguma coisa errada aqui com o meu chapéu, velho Meu Deus Essa fruta aqui é incomum Smash Smash Isso aqui eu não consegui ver Mas também não é muito É, Ice Ice da fruta dá dano pra caramba, mano Não adianta Beleza, vamos lá Vamos tentar pegar aqui uma outra fruta E testar pra ver se é boa ou não Então, belly E vamos lá Incomum, incomum Ou apareceu raro ali E... E... Em comum de novo Ok Veio aqui pra gente Uma fruta totalmente escura Deve ser... Bom, a gente já viu que tem Buda Tem Ice E vamos ver qual que é essa aqui, cara Tô curioso Essa aqui é a Bombe Meu Deus do céu Tá Single Bomb Vamos ver qual é que é o dano disso aqui Toma 280 Pouquinho Esse aqui Deu um chirinho que não pegou nada Mano, foi muito torto o Chiro Como assim, cara? Foi muito torto Calma, testa aí Olha isso Eu tô mirando aqui Mas tá indo ali Será que se eu ativar a trava vai mais fácil? Vai certinho? Porque eu tô mirando no bicho e não tá indo Tá, agora foi Eu acho que precisava da trava E temos também aqui O Self Explode Explodi E... Deu 200 de dano É bem pouquinho Bem pouquinho Ice Ice O Ice Age Se não me engano é 500 de dano Então... Tá ruim Vamos lá Espero não pegar nenhuma repetida, né, cara Tem esse risco Espero que não venha nenhuma repetida Raro Apareceu raro duas vezes Vem a rara Vem a rara Comum Tá, agora veio ruim Temos aqui Que fruta é essa, cara? Vamos descobrir aqui agora Isso aqui é a... Ah... É aquela do ventilador lá, mano Ah, espinho Negócio desses Ah, feião, mano Feião Tá, então tem espinho Tem Buda Tem Bomb Beleza, vamos ver aqui Vamos ver com o Red aqui O que a gente consegue agora Por favor, vem uma rara Vem uma rara bolada pra gente, cara Uma rara bolada As raras eu consegui Eu vou deixar pro final Outra comum Por favor, não seja a mesma coisa Suki Isso aqui não precisa nem de explicação Isso aqui é a Suki A Suki é tão podre Que ela não tem nem a imagenzinha Tipo, é só Suki Invisível Tá lá Ficando invisível Será que os bicho Me... Me acha Estando invisível Vamos ver Vamos ver se ele... Espada fica invisível também Vamos ver se ele me acha Ah, ele me vê, mano Não, não vê não Assim, ele vê Mas ao mesmo tempo não vê Porque ele não tá me fazendo nada comigo Beleza Nossa senhora, velho Eu não acredito que eu tô fazendo isso Nem eu tô acreditando Que eu tô jogando Ice, Ice Fora por causa disso Mas vamos lá 3, 2, 1 Mais uma fruta Vem raro Isso, apareceu um raro ali Apareceu de novo Raro, raro, raro E... E... Veio comum de novo E... Tá Essa aqui É a Spin Certeza Ah, velho Pelo menos me dá uma rara Uma única rara Eu quero saber quais são as outras, velho Eu não sei quais são as outras raras Que tem aqui no game Comum Incomum Beleza É um diferencial Tá Bombe de novo Então Não tem Tanta abundância de fruto, né Tem a Ice E o que mais que tem, será? Vamos lá Tinha que vir uma comum, velho Tinha que vir pelo menos uma comum A minha grana tá acabando Veio outra comum Ah, mano De novo Tinha que vir uma rara Eu tô falando de vim comum Eu tô musicando Tinha que vir uma rara É 10% de chance Mais uma vez Tá Minha grana vai acabar agora, mano Eu só tenho Eu só tenho grana pra mais uma Vamos ver De novo Spin Jesus amado, velho Tá muito ruim E vamos lá É a última É a última Belly Vamos ver Gastei 2 milhões de Belly com fruta podre, mano Que loucura Incomum Essa aqui é a Suki Não É a Suki? Ela tá com uma cor diferente? Será que é a Suki? Não É uma fruta da barreira Diferente Pelo menos um diferencial, né Antes do vídeo acabar Pelo amor de Deus Tem aqui o Barreira Punch Vamos ver como é que funciona isso Tá É o Body Body no Pistol Calma aí Vamos testar o Body Wall Certo Crush Nossa Senhora Nossa Senhora Tem uma diferença É 60% comum 30% em comum E 15% rara Nossa, mano Agora é azar Agora é azar Agora é azar Nem vou comer isso aqui Mais uma Eu preciso recuperar minha fruta rara, velho Eu não posso ficar sem a Ice Ou sem qualquer outra fruta rara Vamos lá mais uma vez para finalizar Ah, é agora É agora É agora o momento Incomum Incomum É Ficamos na Incomum Ficamos na Body Mas eu vou Recuperar A minha fruta Cuxa o que custar, velho Eu acho que é isso A gente não conseguiu Ner uma fruta rara aqui Mas Pelo que me disseram Tem duas frutas raras Ice Ice E Mera Mera Então O que faltou para a gente testar aqui Aparentemente era a Mera Mera Beleza? Mas enfim É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você se divertiu com essa loucura que eu fiz Deixa o like E se inscreve Valeu, falou E fui